A CIDADE NO BRASIL 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 Um, um, um! Estai, estai! Estai, estai! Ok, bem! Bem! Respira! 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 Atentamente! Atentamente! Aline, mais um! Ia-l com você! BAHN! JIEZ! JIGORESCU NU MEDIES DE AMANDOI UO! JIGORESCU RAMAI TU! Hai camo, Hai mô, hai mô! Hai, hai, hai! Nu e nimic! Nu e nimic! Hai! Nu vede ca-i om aici? FAUC! Adi! O que é isso? O que é o que é o que é? E aí, Iadi, ia de lá... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem lá!